O deputado Jorge Pisciani, presidente da LERJ, foi homenageado com um grande encontro na comunidade Santa Margarida, em Cosmos, na zona oeste do Rio. Autoridades da região destacaram o esforço de Pisciani à frente da LERJ para atender as demandas da população local. E nós temos ali, dentro do PNB, uma pessoa que é grande responsável do que o PNB é hoje. Foi meu companheiro do PNB, começou a carreira política do PNB, que é essa figura que está aqui, esse homem de palavras, que é o homem do gênero, que é o presidente da LERJ. E esse homem que está aqui é o maestro, é o articulador desse processo e hoje Santa Margarida está recebendo. Não só obras pelo Estado, como também pela Prefeitura, graças à articulação de Jorge Pisciani, presidente da LERJ. Pisciani agradeceu a confiança de todos e disse que as obras na comunidade vão continuar. Eu estou aqui, na verdade, para prestar conta à população de Santa Margarida. Dizer que estamos iniciando com força agora pelo DR essas obras. O Eduardo vai anunciar. É bom que os dois governos trabalhem juntos, porque a gente dobra a nossa força de realização. O prefeito Eduardo Paes tem sido muito correto com o nosso partido, muito correto com o governador Sérgio Cabral, muito comprometido e consciente de que a Zona Oeste decidiu a sua eleição. E, portanto, ele tem que governar todo, para todos, mas tem que governar mais ainda para a Zona Oeste. E ele fará isso. O vice-presidente da nova juventude do PMDB, Rafael Pisciani, prestigiou o encontro e disse que pretende voltar para presenciar as melhorias futuras na região. E fico muito feliz de hoje ver aqui o início dessas obras, que eu tenho certeza que não pararão mesmo. Tenho certeza que daqui a pouco vai sair o dia. que eu tenho certeza que a palavra é boa, a palavra é melhor, e a rede das pessoas que estão jogando com o NECC.